Livro de Salmo capítulo 23 do versículo 1º ao versículo de número 6 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mau ouro, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, eu quero orar pela sua vida Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta leitura da tua santa palavra Senhor, que o teu filho agora, que está orando comigo, está clamando ao Senhor juntamente comigo, possa sentir o refrigério na sua alma, o amor e do poder e da glória que o Senhor emana em nossas vidas, meu Pai eu te peço, alcança Senhor aquele que está encarcerado, aquele que está acamado, hospitalizado, aquele que está desenganado pelos médicos, alcança aquele que está por um fio de vida, mas a última palavra é o Senhor que dá, a última palavra vem de ti, meu Deus vai agora Pai nos hospitais, nas UTIs, nos manicômios, nos presídios nos becos e nos valados, meu Deus e alcança o necessitado, alcança o desesperado, alcança aquele que outrora buscava a tua face e se desviou dos teus caminhos, alcança aquele que está sem esperança, alcança aquela mãe que tem o seu filho para criar e não sabe como fazer, alcança aquela mulher que foi espancada e está sem esperança de viver novamente, meu Deus refrigera a alma do desesperado, refrigera a alma do aflito, meu Pai em nome de Jesus, derrama do teu poder, nos guia Senhor por águas tranquilas, que nós possamos, ó Pai, nos deitar em verdes pastos e sentir a alegria que o ouro não pode conceder, que o estado financeiro social não nos concederá, mas a paz e a alegria a felicidade só vem de ti, ó Senhor, seja o justo juiz, mas seja também o pastor que cuida das tuas ovelhas e busca aquelas que estão desgarradas e cuida e cura suas feridas, suas chagas, meu Deus eu te peço por estas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vida Poder de Filho